2 graves acidentes de trânsito foi registrado pela PRF na noite deste sábado dia 21 aqui na região de Maringá. O primeiro acidente foi por volta das 19h30 aqui no quilômetro 198 da BR-376 entre Marialva e Mandaguari. O motociclista que se dirigia sentido Mandaguari teria estacionado no acostamento e adentrado na faixa de rolamento a pé para pegar algo. No momento em que foi atingido violentamente por um veículo Gol que se dirigia também sentido Mandaguari. Esse pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O condutor do Gol não se feriu. O outro acidente foi pouco mais de duas horas após ali no quilômetro 106 da BR-376 em Paranavaí. Um veículo Celta que se dirigia sentido Nova Londrina foi violentamente atingido em sua traseira por um veículo, uma caminhoneta Hilux. Essa caminhoneta que tem placas de sarandim. Com a violência do impacto esse Celta tombou, capotou e dentro desse veículo haviam três pessoas. O condutor, o marido, a esposa e um filhinho de apenas dois anos de idade. O condutor do Celta infelizmente não resistiu aos ferimentos e teve morte instantânea. A esposa saiu com ferimentos graves e também o filhinho saiu gravemente ferido desse acidente. O condutor da Hilux teve ferimentos leves. Esse condutor da Hilux se recusou a fazer o teste de alcoolemia. Ele foi multado em quase R$ 3 mil e agora vai responder um processo criminal. A PRF fará o boletim de ocorrência de trânsito e encaminhará após a autoridade policial. A PRF fará o boletim de ocorrência de trânsito.